Já deves saber de cor e salteado que, para não ficarmos doentes com o novo coronavírus, devemos lavar ou desinfectar com frequência as mãos, manter a distância física uns dos outros, usar mais sem espaços fechados e descer ou espirrar para o braço. Mas sabes porquê? Quais as características do novo coronavírus que justificam estas medidas de prevenção? Vamos ver se fica tudo mais esclarecido. COVID. Compreender o vírus inibir a disseminação. Medo não te deixa contaminar. Primeiro, o que é o coronavírus? O coronavírus é como um novelo de RNA produzido por um envelope de proteínas que estão unidas entre si por ligações de gordura. O sabão e o detergente dissolvem a gordura e por isso destruem o vírus. O álcool, por sua vez, desnatura as proteínas da coroa e faz com que elas parcam a sua estrutura e deixem de funcionar. Vendo bem, este vírus até é muito sensível. Então, como sobreviva? Propaga-se a alta velocidade para não ser destruído. A velocidade chegou a ser de 1 para 6. Ou seja, cada pessoa infectada com o vírus infectava 6 outras em média. É por isso que devemos lavar ou desinfetar as mãos com frequência. Este tipo de vírus entra e sai do nosso corpo pela boca e pelo nariz e pensa-se que usa os olhos como reservatório. Assim, ao usar mais com espaços fechados, estamos a protegermos ao mesmo tempo que protegemos as pessoas à nossa volta. Então, o vírus propaga-se rápido e entra pelo nariz e pela boca. Mas, afinal, como é que se desloca? Ele não tem asas, não põe ovos, nem se desloca por si própria. Ele sobrevive e apanha boleia nas gotículas que saem da boca e do nariz das pessoas contaminadas, que vão funcionar como o seu meio de transporte. É por isso que devemos descer ou espirrar para o braço, mesmo quando estamos de máscara, e manter a distância física uns dos outros. Mas não é só. O vírus é pesado. Por isso, cai e fica nas superfícies e no chão até ser higienizado, ou se desintegrar com o passar do tempo. Ele também apanha boleia com tudo o que possa tocar a nossa cara sem estar desinfetado. Mãos, roupa, loiça, óculos, telemóvel e até máscaras. Portanto, estaremos mais seguros se, para além das mãos, lavarmos ou desinfetarmos as superfícies e os objetos nos quais tocamos muitas vezes, como as maçanetas portas, os interruptores de luz, o comando da televisão, as chaves de casa e do carro, o telemóvel, o chão e a roupa. Agora que compreendes melhor este vírus, com ou sem medo, não te deixe contaminar. Tchau, tchau.